Olá! Então é isso, a hora mais gostosa do programa. Claudete, o final do dia, a nossa santa receita. Promessa feita, promessa paga. Nós combinamos, lembra que você combinou comigo, Claudete, de trazer, na verdade, aquelas sugestões de massas servidas quentes com o molho frio para a refeição ficar completa? Pois é, eu não trouxe uma receita, eu trouxe três, é isso mesmo. Eu trouxe três sugestões de molhos frios, não gelados, tá? Você pode até conservar em geladeira enquanto cozinha o macarrão, mas enfim. O importante, a gente vai dar todas as dicas aqui. Os molhos são frios, os molhos não vão ao fogo. Só o macarrão cozido, recém-cozido e quente, misturado ao molho frio, na verdade, garante uma refeição bem gostosa, saudável e muito, muito, muito fácil, tá? Vamos começar então com o nosso primeiro molho, tá? Eu tenho aqui um bol, tá? Eu tenho aqui aberto tomatinhos, tomatinhos maduros, pode ser o cereja, pode ser o pera, pode ser, inclusive, o tomate tradicional. Quando você, se você usar o tomate tradicional, veja bem que esses aqui estão com as sementes, tá? Porque o tomate doce, a semente é mais doce ainda. Para esse molho, garante um sabor muito gostoso. Se você usar o tomate tradicional, tem que ser o tomate bem maduro. Recomendo que você retire as sementes, mas deixe a casca. Corte em cubinhos bem miudinhos e pode fazer a mesma receita, tá? Então aqui eu tenho os tomatinhos, só abertos ao meio, tá? Um dente de alho que eu só descasquei e abri ao meio, por quê? Eu quero o sabor do alho, mas eventualmente eu não quero esse alho picado, porque ele não vai fritar, ele só vai dar o sabor. Você deixando o alho aberto assim, se eventualmente alguns dos seus convidados se servir e encontrar o dente de alho inteiro, certamente ele não vai comer. Agora, se gostar, pode até comer, mas a ideia é só o perfume, tá? O alho, já vou acrescentar o azeite. E vamos condimentar com sal. Pimenta moída na hora. Como eu disse a vocês, este molho você pode até deixar ele preparado assim e deixar na geladeira. Importante é o seguinte, na hora que você for preparar a refeição, este molho não pode estar gelado, completamente gelado. Então eu recomendo que você retire com pelo menos uma meia hora de excedência da geladeira para que ele chegue na temperatura ambiente, tá? E agora eu vou misturar esse tomatinho no azeite, temperado com sal e temperado com a pimenta, tá? Vou acrescentar aqui folhas de manjericão que eu não piquei. Eu deixei as folhas inteiras, olha. Uma boa dose de manjericão aqui. Tá? Vamos misturando. E agora a gente vai acrescentar a mussarela de búfala. Essa mussarela de búfala não é aquela mussarela de búfala que vem no soro. É a mussarela de búfala de peça compacta, como se fosse a mussarela tradicional. Então é fácil de encontrar. Você observa que é uma mussarela bem mais clara e muito mais suave. Se você não achar, você pode fazer com a mussarela tradicional ou ainda você pode usar até o queijo meia cura, tá? Então vou misturar aqui a mussarela de búfala, que eu passei pelo ralador grosso. Misturo aqui. Nossa, só o perfume do manjericão com azeite e com esse temperinho do alho já dá toda a diferença, né? Então o nosso molho, o nosso primeiro molho é este daqui, olha. Nosso primeiro molho é este aqui. Os tomatinhos doces com o dente de alho, o sal, a pimenta, o manjericão. E agora, temperado com um pouco de sal e pimenta, vou acrescentar azeitonas pretas. Se for azeitonas pretas miudinhas, você pode deixar até ela inteira, sem problema nenhum, tá? Porque dá para deixar ela inteira, se você preferir, fica até mais rústico. Ou então, no caso aqui, as azeitonas picadas, né? Então este aqui é o nosso primeiro molho. Olha, devo dizer para vocês o seguinte, isso aqui é gostoso até com pão, sabe? Você abre um pãozinho francês e coloca, isso aqui fica ótimo, adivino. Mas, como a gente está falando de uma refeição, a gente vai mostrar para vocês como que este molho frio, na verdade, vira uma refeição, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o macarrão? Bom, todos estes molhos, na verdade, você pode fazer com o macarrão fresco, que você faça uma massa de macarrão fresco, ou, eventualmente, o macarrão de grão duro, como este daqui que eu tenho aqui. Importante o seguinte, o macarrão de grão duro, cada corte e cada tipo de macarrão tem um tempo ideal de cozimento. Estes molhos frios, por exemplo, não combinam com macarrões cozidos demais, aquele macarrão que você deixa cozinhar demais, tá? O ideal é que você cozinhe o macarrão na hora, né? E a gente vai observar o seguinte, para este molho dar certo, o macarrão tem que estar bem quente, bem cozido, tá? No ponto certo, na verdade, para a gente continuar no nosso preparo aqui, tá? Eu já tenho um macarrão aqui pré-cozido, né? Que eu vou fazer o preparo da massa para vocês, para vocês verem como ele fica quando a gente faz na hora, tá? Então, eu vou separar uma porção aqui. Tem uma porção da massa do macarrão, a água fervendo, tá? Vou escaldar este macarrão na água quente. Olha, fumaçando do jeito que a gente precisa. Lembrando que essa minha massa está pré-cozida, gente, porque eu fiz isso, na verdade, para adiantar o nosso tempo aqui, tá? Mas você vai cozinhar a massa na hora, né? Coloco aqui. E agora, olha como é difícil, gente. Eu venho... Eu vou fazer uma porção aqui. Eu venho com este molho, tá? Olha, o próprio calor do macarrão vai cuidando de dar o ponto no molho que a gente precisa. Olha, a mussarela vai ficando... Já vai ficando bem derretida, né? Olha, tá? E o perfume vem bem gostoso. Vamos considerar aqui um pouquinho de finalizar com um pouquinho do queijo parmesão. Olha, a ideia é essa, olha. Serviu, misturou, serviu, tá? Tem uma vasilhinha aqui. Vamos fazer uma porçãozinha aqui já do macarrão. Vou colocar aqui um tomatinho. Tá pronto aqui. Só vou limpar a minha bancada aqui um minutinho. Bom, o nosso primeiro macarrão com molho frio tá prontinho aqui, gente. Vamos então para a nossa segunda receita. E olha, ficou bastante molho aqui. É o suficiente para um pacote inteiro de macarrão. Ou seja, um pacote de macarrão bem quente, bem cozido. Mistura direto nesse molho e serve como eu acabei de fazer aqui. Tá certo? Vamos para o próximo molho? É isso. Porque eu digo o seguinte, se eu digo que é fácil, que é rápido, por que eu vou, né? Ficar inventando a roda aqui. Tá certo? Vamos lá então. O nosso próximo molho é o mesmo processo. A base é o azeite, tá? Vou acrescentar aqui o azeite. Na sequência eu venho com o dente de alho. E eu tenho aqui abobrinha. que aqui vale uma observação. Essa abobrinha, aquela abobrinha tipo italiana, tá? Aquela rajadinha. Sempre que você comprar abobrinha, particularmente para essa receita, escolha as menores. Sempre as menores. E bem firmes. E observem que sempre que você comprar abobrinha, ela tenha na ponta parte do cabo ainda. Porque isso garante que ela está bem hidratada, que ela está firme. Que ela não tem... Não tem perigo de, na verdade, estar estragada. Se ela estiver com um pedacinho do cabo ainda, tá? O que você vai fazer? Você vai lavar muito bem essa abobrinha, porque ela vai ser utilizada crua, tá? Lave muito bem a abobrinha. Parta ao meio. Com uma colher você retira as sementes. Nós não queremos as sementes aqui, porque as sementes cruas, elas amargam. A gente só quer o sabor da abobrinha. Depois disso, você vai passar essa abobrinha pelo ralo grosso, olha. E vai ter essas fitas aqui, ó. Tá? Abobrinha passada pelo ralo grosso. Tem aqui a abobrinha, tá? Vou passar pra cá. No restante. Na sequência, nós vamos acrescentar folhas de hortelã frescas. Azeitonas verdes picadas. Vamos condimentar com um pouco de sal. Azeitona tem sal. Um pouco de pimenta moída na hora. E queijo provolone. O queijo provolone, eu tive o cuidado de retirar a casca dura e escura, na verdade, porque eu quero só o coraçãozinho do provolone, tá? Também passado pelo ralo grosso, né? Vou misturar. Olha, bem fresco. Aqui eu tenho, então, abobrinha, o sal, a pimenta, o dente de alho, as azeitonas, sal e pimenta, as folhas de hortelã, que vão dar frescor e sabor pra essa nossa massa, tá? E a gente vai fazer agora o mesmíssimo processo, tá? Eu tenho o macarrão cozido aqui. Vou passar o macarrão pela água quente, tá? Vou escaldar bem esse nosso macarrão. Lembrando que quando você for fazer, na verdade, o molho vai estar frio e pronto, tá? O macarrão você vai cozinhar na hora, no tempo que a embalagem pedir. Vai escorrer esse macarrão e vai misturar imediatamente no molho, tá? E vai servir, tá? Esses molhos frios, ele tem a característica, primeiro assim, eles são refeições ideais pra essa época do ano, com esse calor excessivo, né? Levando-se em consideração que você pode deixar isso pronto na geladeira, tira uma meia hora antes, pra que ele fique na temperatura ambiente, e o macarrão cozinha na água ferventa, dependendo do corte, em até oito minutos, em dez minutos você tem uma refeição pra seis, sete pessoas, tá? E lembrando que é uma verdade, é uma massa muito fresca, né? Os ingredientes são muito leves, né? Escaldei o macarrão aqui, tá? Vou pegar aqui um outro bão que eu tenho, aqui. Vou pegar um pouco do molho que eu fiz. Vou colocar aqui. Vou pegar o macarrão quente, olha. Fumaçando. Olha, escorro o macarrão aqui. Eu tenho aqui, no caso aqui é um pene, né? Essas massas funcionam mais com cortes curtos, tá? Evite, por exemplo, talharim, fetutine, espaguete, não combina muito com esse tipo de molho não, tá? E agora, olha, a gente mistura rapidamente no próprio calor do macarrão. Olha como o provolone, ele já vai fundindo, olha. Ele vai derretendo com o próprio calor do macarrão. A abobrinha, na verdade, fica ligeiramente crocante, mas não fica com gosto de cru, tá? Vamos finalizar. A gente usou o provolone, mas vamos finalizar com um pouco de parmesão. Olha. E eu já posso servir mais um dos molhos que a gente fez aqui. Olha o queijo, gente. Só no calor do macarrão, ele já derrete, olha. Meninos, e o perfume aí, como é que tá? Tem um monte de gente gostando muito aqui, viu, gente? Espero que vocês façam em casa também. Claudete, olha, receita paga, hein? Não só uma, são três versões de molhos frios para massas quentes. Tá aqui, gente, olha. O nosso segundo molho tem mais um ainda. Eu espero vocês daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta. Se chegou agora, nós temos três sugestões. Eu tô indo pra terceira. Três sugestões de molhos frios para massas quentes. Perdeu? Depois você vai lá no Portal A12, tá bom? Então, pega as receitas lá, vê tudo direitinho, tá certo? Mas vamos continuar. Claudete, a nossa terceira sugestão, na verdade, de molho frio, começa do mesmo jeito que todas, tá? O azeite, importante que seja azeite mesmo, tá? Vamos acrescentar o dente de alho, como disse a você, só descascado e aberto ao meio, tá? Aqui eu tenho um ingrediente que vai dar muito sabor. É o alite, tá? O alite, você compra, na verdade, ele já prontinho. O ideal é que você corte ele miudinho, tá? O alite, na verdade, é um peixe em conserva de sal e óleo. Tem um sabor muito gostoso, tá? Essa é a nossa terceira avaliação. A gente tem que ter bastante cuidado com o sal, porque o alite tem sal. E nós vamos usar também alcaparras, que contém sal. Então, na hora de acrescentar o sal no molho, muito cuidado, porque esses ingredientes já tem o sal, tá? Vou acrescentar aqui cheiro verde, bastante cheiro verde picado. No caso aqui, eu estou usando só a salsinha mesmo, tá? Só a salsinha. Então, aqui eu tenho o azeite, o alite, na verdade. As alcaparras estão inteiras, não precisam ser picadas, não, tá? O dente de alho aberto, né? Vou condimentar com um pouco de pimenta, ruida na hora. Muito cuidado com o sal, porque todos os ingredientes aqui já tem bastante sal, tá? Olha, isso aqui também, gente, com uma fatia de pão italiano já é maravilhoso, viu? Fica muito gostoso. Olha, vamos acrescentar aqui o grão de bico cozido, escorrido e frio, tá? A vantagem do grão de bico nessa receita é que a textura do grão de bico, ela lembra uma carne, uma coisa que você vai estar enriquecendo, na verdade. E vai conferir um sabor e um acabamento muito gostoso para essa massa nossa, tá? Então eu venho aqui com o grão de bico. E o gostoso desse molho é que ele é bem fresco, olha. Aqui eu tenho folhas de rúcula, mas pode ser também folhas de agrião fresco. Bem lavadas, bem lavadas e bem escorridas. Olha, as minhas estão bem enxutas, tá? Essas folhas vão inteiras aqui, olha. Sem picar, sem nada, tá? Que é o que vai dar frescor e beleza para o nosso molho aqui, olha. Não se esqueça que o sal, na verdade, vai cuidar de curar um pouquinho essas folhas, né? O próprio azeite, né? Este molho, ao contrário dos outros, não pode ser feito com antecedência, não. Ele tem que ser feito absolutamente na hora mesmo, tá? Olha, as folhas estão bem inteiras aqui, né? O nosso molho está pronto, tá? Vamos concluir a nossa receita. Voltando aqui, eu tenho o macarrão já pré-cozido, tá? Vou acrescentar o macarrão aqui na água. Até que esse macarrão, na verdade, ele ganhe a temperatura da fervura da água. Todos esses molhos só funcionam se o macarrão estiver muito, muito quente, tá? Então a gente espera o macarrão atingir a temperatura da água fervente para que a gente possa ter a continuação aqui, tá? Vou acrescentar aqui umas colheradas de parmesão. Perceba que esse molho é um pouquinho diferente dos outros, tá? Pela presença das folhas frescas, você não pode fazer ele com muito antecedência, senão a folha cozinha, tá? Deixa eu ver se o meu macarrão já está levantando fumaça. Não, ainda não, mais um pouquinho, tá? Agora sim, isso, já está na temperatura que eu queria. Escorro o macarrão. Venho com o macarrão super quente, tá? E agora eu pego este molho que a gente acabou de fazer. E vou misturar aqui, olha, nas folhas. O macarrão bem quente. E aí, meninos, de um perfume desse, está bom também? Opa, muito bom! É isso. Gente, vamos então servir esse nosso terceiro e último molho, tá? Venho aqui, então eu tenho um pouquinho das folhas. Agora eu vou pegar o macarrão aqui, olha. Olha o grão de bico, os perfumes todos aqui. É muito gostoso. Deles todos, acho que é o que eu mais aprecio, sabia? Ele é muito leve. Vou arrumar aqui, passar para cá. Vamos finalizar com um pouquinho mais de provolone. Só vou dar uma limpadinha na nossa bancada. E é isso, gente. As nossas três sugestões de hoje. Vou voltar aqui para cima da bancada aqui. As nossas três sugestões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Três molhos frios, que servem com massas quentes. Essa foi a nossa sugestão de hoje. Claudete, paguei a dívida, paguei a promessa que eu tinha feito para você. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro programa do ano. Espero poder contar com a presença de vocês em todas as vezes que a gente estiver aqui juntos. Tá certo? Essa foi a minha sugestão de Santa Receita de hoje. Lembrando a vocês que qualquer ingrediente que vocês perderam, corram lá, dá um pulinho no portal A12 que vocês encontram, tá? Vou deixar também os meus contatos. Os meus contatos, na verdade, os contatos de e-mail, como tem aí no GC. E também pelas mídias sociais. No Instagram, arroba Osleijosé. E também pelo Facebook. Facebook grupos, fatia de bolo, um carinho. Gente, boa tarde para vocês. Muito obrigado. Até mais. Beijo, Claudete. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri